Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Pecuaristas de TAPES e cidades da região e comunidade participaram nesta semana de um workshop da Raça Angus, na sede do Sindicato Rural de TAPES. O evento, que debateu o consumo, o mercado e a criação de animais, apresentou as vantagens e características do programa Carne Angus Certificada. O evento, realizado na quinta-feira, 6 de julho, contou com a presença de quase 100 pessoas que participaram de palestras com o gerente nacional do programa de certificação, Fábio Schiller Medeiros, e o gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, Matheus Pivato. O presidente do Sindicato Rural de TAPES, Genésio Moraes, ressaltou que o objetivo de promover eventos como esse é ampliar o trabalho do sindicato, que tem muito mais culturas que o arroz. Legenda Adriana Zanotto